Pode ser que no começo você tenha que dar um passo para trás, para depois dar dois para frente. Pode ser que no começo você tenha que perder um pouquinho, para depois ganhar mais na frente. Mas é normal isso aí, toda mudança é assim. Primeiro piora, para depois melhorar. É o processo natural de mudança. Então pode ser que no começo você perca um pouquinho, mas depois você ganhe. Dá um passo para trás, para depois dar dois para frente.